Vamos chamar a Cláudia agora, a nossa repórter Cláudia Plecht, porque vamos falar de solidariedade. Tem oportunidade aí pra ajudar a PAI aqui de Blumenau, sendo voluntário, em duas ações que vão ser realizadas agora, nesse mês de maio, que tá quase começando. Cláudia, conta pra gente, ela foi até na PAI pra conversar com o pessoal da PAI, e contar como é que você pode ajudar. Vai lá, Claudinha, contigo. Nesse dia 13 de maio, a PAI de Blumenau vai promover uma feijoada e um pedágio solidário. Atualmente, a PAI atende cerca de 780 alunos, por isso que é importante aí ter essas ações todos os anos. E olha, nesse ano a PAI precisa de voluntários, por isso que eu tô aqui com o seu Gilson, ele que é coordenador social aqui da instituição, e vai contar um pouquinho pra gente, seu Gilson. Todo mundo pode se voluntariar e como que faz? Muito importante, é o 23º pedágio da PAI, e pra você fazer o cadastro é muito simples. Você pode entrar nas redes sociais, nós temos um link, você consegue pegar o link lá, e se cadastra automaticamente. São 25 pontos que nós vamos atuar na cidade de Blumenau. Então, é no centro, nos bairros, então é muito fácil. Se você consultar, você pode ver o ponto mais próximo da sua casa, né? Seu Gilson, pode colocar aqui pra gente o número que o pessoal pode entrar em contato aqui com a PAI pra buscar aí essa inscrição. E são 25 pontos, o seu Gilson tava falando, porque você pode buscar o ponto mais perto da casa, né? Perfeitamente. Nós temos o Zap, né? Que é o 996-911-1111. Ou ela também pode ligar no telefone fixo, que é o 3323-0000. E também, pra pessoal mais jovem, pode entrar direto nas redes sociais, que você consegue fazer o cadastramento com bastante tranquilidade. Bacana. Agora, seu Gilson, dá uma palinha pra gente do que esperar, né? Nesse dia 13 de maio, da feijoada e também do pedágio. Muito importante. A feijoada, ela surgiu também, porque o momento é um pouco difícil, né? A nossa instituição cresceu muito e nós precisamos captar recursos. As verbas que a gente recebe são sempre carimbadas. E pra manutenção e pro custeio, você não tem essa reserva. A gente sempre tem um déficit. Temos que buscar, mês a mês, através dos eventos, um valor pra somar o custeio, né? Então, é muito importante. O pedágio, a gente estima aí uma arrecadação em torno de 100 mil reais, né? E a feijoada, vão ser mil feijoadas que vão servir no Parque Vila Germânica. Então, são dois grandes eventos, né? Você pode participar do pedágio e, na sequência, ir pra Vila Germânica e saborear uma deliciosa feijoada com estrutura belíssima, com música, serviço de bar, restaurante. A feijoada é de melhor qualidade. E esse valor vai ser investido aqui na Pai, né? Perfeitamente. Todo o valor, ele vem para o Caixa da Pai, né? Vamos deixar na reserva técnica e vamos aplicar mensualmente de acordo com as necessidades. Obrigada, Bilceu Gilson, pelas informações. O convite foi feito e quem quiser se voluntariar, a gente vai deixar o número aqui na tela. Volto contigo.